Vem aí, dia 14 de março, 11 anos do Resistência Reggae, uma festa pra ninguém ficar de fora. E este ano vai ser na casa de show Tom Music, no Turu. Várias atrações locais e nacionais irão animar a festa. Do vinil pra sacudir a galera, Elizabeth Lago, equipe de ouro, Nath Márcio e Resistência Reggae Vinil. No digital, pela primeira vez, Sandra Marley e Dred Silver, de Belém do Pará. A equipe Dred System, com Sônia Marley e Vanderson. Da Baixada Maranhense, a Mega Biscos, com o DJ Wellington. E da região sul, direto de Porto Alegre, o DJ Guno, o cara do site Rasta.com. Chegue cedo, a festa começa às 16 horas. Venha curtir os 11 anos do Resistência Reggae. Vai ser lindo de se ver.